Lendas perfumadas nesses teus olhos a brilhar Poemas e loucuras que a tua voz tem para dar Jogo de mãos, foi tremenda ilusão Sentimentos caíram no desencontro da paixão Não precisas falar para eu perceber pelo que anseias Foi ao som das brisas do mar, das caivotas que o si Fez um dia voar, pois confio na minha pele Os segredos de uma história de amor Tenho ouvidos para esse teu fado arrimar Viajar contigo num jardim encantado Tive os teus abraços para me aquecer No seu calor deixei capítulos de ai enlouquecer Não precisas falar para eu perceber pelo que anseias Foi ao som das brisas do mar, das caivotas que o si Fez um dia voar, pois confio na minha pele Fez um dia voar, pois confio na minha pele Os segredos de uma história Uma história de amor Não precisas falar para eu perceber pelo que anseias Foi ao som das brisas do mar, pois confio na minha pele Foi ao som das brisas do mar, das caivotas que o si Fez um dia voar, pois confio na minha pele Fez um dia voar, pois confio na minha pele Os segredos de uma história Uma história de amor E a pez um dia voar, pois confio na minha pele Fiz um dia voar, pois confio na minha pele Obrigado.